Lança menina, lança todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar imune Com teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola com carinho Eu sou neném, só se cego com beijinho Vê se me dá, o prazer de ver prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança menina, lança todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar imune Com teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola com carinho Eu sou neném, só se cego com beijinho Vê se me dá, o prazer de ver prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança, lança perfume Lança, lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança, lança perfume 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 Desbaratina, não dá pra ficar imune Com teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descolva com carinho Eu sou neném, só se cego com beijinho Esse me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de casa em sapato Me deixa de quadro no ato E enche de amor, de amor Lança, lança perfume Lança, lança, lança perfume Lança perfume Eu dei você me dar água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Ei, Bruninha, beijo pra vocês, pro João De tanta gente se usar De tanta imaginação Louvor A gente faz amor Terempatia O chão, no mar, na lua Na lenda do dia Mania de você De tanta gente se usar De tanta imaginação Louvor Meu bem você me dá Água na boca Água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Olhar Olhada de suor De tanta gente se usar Terempatia Terempatia De tanta imaginação Louvor 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 A gente faz amor Terempatia O chão, no mar, na lua Vestindo fantasias, tirando a roupa O chão, no mar, na lua Muitas coisas, choque pra vocês, pro João E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. E é melhor do que não fazer nada. E é melhor do que não fazer nada, só vou tentar enrolar com você. De brincar sem o teu amor E pra sempre se eu encher Só não vá, não saia de mim Eu me enlouqueço no dia Fica mais pra eu olhar No teu olhar E me pedi mais uma vez Meu, meu, não diga bem Eu tenho tanto medo De brincar sem o teu amor E pra sempre se eu encher Só não sei E Maia, essa é pra você Como é que é? Como é que é? A dela? A da Maia? A da Maia, essa é pra você A da Maia, essa é pra você A da Maia, essa é pra você Tá difícil esquecer Tirar você A da Maia, essa é pra 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 você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL